Música Programa multimídia diretamente do Boulevard Buffet, colação de grau, faculdade Leão Sampaio, 11 cursos, 380 alunos Acho que agora 380 profissionais se tornam, não é? Aí na nossa região promovendo o desenvolvimento E é com grande alegria que nós vamos conversar com o doutor Paulo Machado Doutor, uma satisfação tê-lo no programa multimídia e o senhor que acompanha o desenvolvimento desse município Eu acho que as universidades e a Leão Sampaio também, a faculdade, dão um grande, são um motor do desenvolvimento, né? Tudo bem, doutor? Não tenha dúvida, quando a gente escuta os discursos de uma festa de formatura A gente tem a impressão que é uma festa de despedida dos alunos, né? Mas na verdade é um alto grau de comprometimento, da reafirmação, da responsabilidade que eles todos assumem perante a sociedade E a Leão Sampaio tem cumprido o seu papel muito importante na formação desse estudante Para oferecer à nossa sociedade elementos preparados para defender os interesses da nossa coletividade A Leão Sampaio é um exemplo de instituição que realmente tem contribuído para o desenvolvimento regional A exemplo da Universidade Urca e da Universidade Federal que agora está começando a mostrar as suas atividades que iniciarão em breve E o que é muito interessante é ver que esses alunos já saem todos empregados, não é doutor? O mercado precisa O comércio hoje existe de profissionais qualificados, porque nós estamos vivendo um momento de globalização E a globalização exige mesmo que cada aluno desempenhe um papel preponderante Se destacando, porque é na qualidade que a gente transforma a uma empresa em rapidez, eficiência, agilidade e segurança nos atos que nós praticamos Então é importante que o aluno tenha consciência dessa responsabilidade que hoje ele está assumindo perante a sociedade Por ocasião da sua forma toda E a região do Cariri dá um exemplo agora também para todo o Ceará, não é? Com todas essas faculdades aqui, doutor? Olha, sem dúvida, aqui agora é uma região que está muito bem fornecida com instituições, educando Sem precisar que o aluno daqui viaje para a capital para poder ter a sua formação Então isso é importante para a região, porque a educação é um sonho E esse sonho sempre está no alto, mas tem que estar no alto mesmo Mas olha, nós temos que cavar bem os alicerces para que esse sonho se torne consistente Doutor, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no Multimídia Parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor faz também, pelo desenvolvimento da nossa região Nada, Marcelo, nós temos que todos nós cumprir e desempenhar bem o nosso papel Nós procuramos, nós somos humanos, temos erros, equívocos, mas nós procuramos acertar Com a ajuda de Deus Muito obrigado, boa fé Marcelo, obrigado Fique ligadinho, programa Multimídia, Boulevard Bife, colação de grau, faculdade Leão Sampaio Você acompanha todas as emoções aqui no programa Multimídia Autoridades presentes, senhoras e senhores Declaramento, nesta sessão solente de ontem de grau Aos convidentes dos cursos de graduação em administração, análise e desenvolvimento de sistemas Biomedicina, ciências contábeis, educação física, enfermagem, fisioterapia, gestão de recursos humanos, psicologia, serviço social e gestão comercial da faculdade Leão Sampaio Referente ao primeiro período letivo de 2013 Em nome da faculdade, saúde nas presenças das autoridades Convidados, familiares e formandos que prestigiam esse ato somente Programa Multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale, diretamente do Boulevard Bife Grande formatura, colação de grau, 11 cursos, 380 formandos, 380 novos profissionais E a faculdade Leão Sampaio homenageia a todos aqueles alunos que se desenvolvem, não é mesmo? Tiram boas notas, os melhores da turma, no caso, e lhes oferece uma bolsa Olha lá, na realidade, cada um dos cursos, todos os bons alunos recebem uma bolsa para continuar no curso de pós-graduação Oferecido integralmente, totalmente de graça pela faculdade Leão Sampaio E quem acompanha bastante essa história da Leão Sampaio é o nosso amigo Jusimar Leite Ele que está sempre ao lado também da Leão Sampaio E realmente, eu acho que a gente tem, Leão Sampaio é um divisor de águas, não é? Antes da Leão Sampaio, o Cariri era uma realidade e hoje em dia é outra realidade Tudo bom, Jus? Ah, tudo bem, Marcelo Você sabe que essa história, ela começou em 1997, né? Esse projeto com essa nomenclatura de Leão Sampaio Ela nasce exatamente porque foi na administração empreendedora, eu diria, do Dr. Mauro Sampaio E surgiu essa ideia, então essa nomenclatura de Leão Sampaio, ela vem exatamente de uma homenagem a um deputado constituinte Chamado Leão Sampaio, né? Que era o pai do Dr. Mauro Sampaio, que também foi um deputado constituinte Que com a sua visão empreendedora, abriu esse espaço para que a Leão Sampaio se instalasse em Juazeiro no ano de 1997 Quando da sua segunda administração Você é hoje mais caririense do que para lá, para São Paulo, você vive lá e vive cá E boa parte dessa história você sabe também Eu estava recordando que isso começou há tempos atrás com 40 alunos E hoje nós temos o que? Aí algo em torno de 9 mil alunos Quer dizer, são 300 e poucos alunos, 368, é isso? Você falou agora, formados hoje, né? Que vão para o mercado de trabalho e que tem para si um leque de opção de trabalho e de responsabilidade Eu diria uma responsabilidade social, né? De representar bem essa comunidade, essa região De representar bem o nome da faculdade Leão Sampaio E eu acho que é exatamente por aí A palavra chama-se empreendedorismo É o que está em voga É o que está em evidência no cenário nacional E eu acho que a Leão faz isso com muita maestria O Jaime, o professor Luiz Geraldo, toda a sua equipe, eles estão em parabéns Grandes mestres, né? Grandes mestres Eu tive a oportunidade de passar pela Leão Sampaio No curso de administração de 2006 a 2010 E a cada momento desse que a gente reencontra o grupo Não só o de trabalho, os nossos professores Fica aquela marca gostosa Essa semana eu estava fazendo a visita No momento em que você estava também lá na faculdade E aquilo, o pouco tempo que eu fiquei sentado lá num banquinho Ficou me passando aquele filme na cabeça Lembrando momentos maravilhosos da faculdade Leão Sampaio Que deixa também essa marca Quando você faz parte do grupo, fica impregnada Como disse aí o site Fica impregnada a marca em você Você sente a necessidade de estar perto Porque é disso que vale É o crescimento, né? Sobre todos os aspectos desse nome Dessa marca Que é hoje uma marca poderosa E em nível nacional Quando se fala em educação universitária Maravilha A gente quer parabenizar o nosso amigo Que está de casa nova também Não é? Programa novo Estou sim, eu estou de casa nova Eu estou na Jogadeira FM Cariri 97,5 Nós temos dois espaços A gente entra das 7 às 9 E depois volta às 10h30 Até o meio dia Com jornalismo autêntico Sabe? Voltado para as necessidades E para as coisas boas dessa região do Cariri Maravilha Nosso grande amigo, parceiro Obrigado por estar no Multimídia Parabéns, sucento Eu fico feliz Porque quando a gente aparece por aqui O pessoal passa lá e diz Eu te vi no Multimídia Então é um resultado bom Um resultado bacana, sabe? E eu espero você também na Jogadeira Você está me devendo essa visita, né? Logo, logo Eu sei que quando a sua agenda estiver legal Você vai aparecer por lá Maravilha, amigo Muito obrigado E vamos viver das emoções Com certeza, com certeza Parabéns, Leão Parabéns, Multimídia Vocês são show Obrigado, obrigado Fique ligadinho Um programa Multimídia Diretamente do Boulevard BP Para você Olha lá Vamos acompanhar Toda a Colação de grau Da Leão Sampaio Aprendemos que há tudo E por melhor que seja A vitória Depende celebrar Do que a terra E mais que a vida Eu te esconde Que os campos Tem que ser Falo hoje com certeza Na nossa retorna Em nome de pessoas Mudadas Que durante as perdidas Academia Levassem muita responsabilidade Às suas vidas Buscando realizar Cada objetivo passado Por meio de estudos E também Comerceber Com muita socialização O tempo passou E não pensamos Que seria tão rápido No início Era apenas Expectativa Emoções Sonhos E ilusão Hoje é um dia especial Talvez este seja O dia mais aclamado De todos Que se encontram presentes Em um momento Qual o princípio Do que vivemos Quem se atreve A nomear os sentimentos Que nos impacta agora Essa turma, senhores É uma turma De alunos audaciosos De personalidades Distintas e marcantes Que precisou superar As barreiras da distância Entre as cidades Ônibus quebrados Noites mal dormidas Hora ética no trabalho E que por diversas vezes Precisou contar Com a compreensão E o consenso Do nosso mestre E do coordenador E cada tempo A gente tem que insistir Com o sonho Para a luz E o céu profundo Futuras A Brasileira A Brasileira A Brasileira E iluminada Só o mundo A Brasileira E o mundo